Vou-vos explicar o gameplay de Massari O que é isto? I got scared! I got scared! I got so fucking scared! O que é que estou filmando? Caralho! Não é, este é de fai de play, não é? Não, isto é de fai de play, não é? Como é? Isso é de fai! Verso frente ao final. Aplausos e brincadeira. Aplausos e brincadeira. Não é? Não é? Vamos lá. Espera aí, eu tô confusa, eu não sei o que fazer. E eu fui lit, não foi? Fui lit! Eu gosto de suar. Vendo ele agora tá? Oh my god, dude, eu dei no minion sem querer. Oh my god, caguei nisso. Eu mereço perder este jogo. Oh nice, ele morreu! Fácil! Fácil! Ainda bem que ele foi, olha. Ainda bem que ele foi. All planned! Não acham que eu posso dar improve no Twitch como sou boa de Caitlyn e de MF e Jinx? A minha Cait e MF e Jinx são boas. Eu quero que o meu Twitch também seja bom um dia. Pessoal, não se preocupem, eu jogo actually bem, ok? Eu jogo actually bem. Eu não jogo mal. Eu tô só a experimentar a DC. É enranca-te. O que pode ser uma má ideia? Alguns dizem... Bem, era uma vez um Twitch. Eu já vi que tinha dado odds daquela merda. Não vais mentir também que és o Leo. Que eu sei. Não mintas. Oh pai, foi a Fat Finger, eu juro! Mano... Ai, agora não tenho flash. Eu não jogo mal. Rafa, vou aceitar. O que é que eu fiz? Não sei. Eu não jogo mal. Vocês querem conquistar uma dama? Isso é fácil. Vocês viram-se para ela? Sabias que eu sou Diamond no League? E elas ficam... Ui! Hum... Think I'm fine. Não! Ezreal! Mas isto não vale! What the fuck? E não podes tirar o teu VIP, ok? Ai... Ai... I didn't see... Ok... Quer dizer que é o Rafa mesmo? Quer dizer que é o Rafa mesmo? Quer dizer que é o Rafa mesmo? Quer dizer que é o Rafa? Ele tá vando a cheio, mano. Ele tá vando a cheio. Sai, sai só. Não, é ele! Ok, não é ele. É ele! Eu sabia o que era ele! O after é tipo... Uma data... But how though? Ah, so clean! Não! 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 O que é que te passa para a mãozinha? Ai, desculpa aí. Queres apanhar? Se quiseres apanhar... Quero. Mete-se em cima do PCI. Cuidado com a cabeça, querida. O que é que acham do salame? Tá fixa? Parece é que ficou um bocado úmido. Isso é porque o salame depois vai ao congelador para não ficar úmido. Duh! Depois de se fazer o salame, mete-se o salame no congelador. Para ele ficar duro. Até eu sei isso! Tem isso de um lado para o outro mesmo. Ah, vai-se? É só um dive vamos, que nóis! Oh, não. Ahn, é aqui. Olha baixo e baixo. Que nóis. Que nóis! Amanhã. Então vais ter que aguentar A noite toda com isso É assim, eles deram-te qualquer coisa Para as dores É uma epi não sei das quantas Dial Não sei das quantas Epi-rdial Epi-mordial Epi-dial Epi-dural É isso Eu quero ser pacifista By the way Como é que eu sou pacifista Android parking Ok Nós vamos ser pacifistas Não se preocupem Nós vamos ser pacifistas Tipo Não se preocupem com isso Nós não vamos ser maus Nós vamos ser pacifistas Tag Nós vamos ser pacifistas Não se preocupem Não 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 O que é que acontece Se eu pisar nesta treba Chorei? Living on the edge Que cagada, amor Bonjour Me leve Nesta aula de francês Eu vou ensinar-vos Como é que eu falo francês Sim Ok Repite Eu era melhor para a professora de inglês do que o de francês Algumas vezes As vezes As vezes Oh shit Don't peak my friend Good job Nice woman Nice o que? Queria-vos agradecer por tudo o que tenham feito por mim, por estarem aqui na minha stream a acompanharem-me todos os dias, todas as horas, minutos, segundos, por dedicarem uma parte do vosso tempo para ver a minha stream, por me fazerem rir, chorar, tiltar, por estarem comigo nos bons e maus momentos, por me apaiarem, sempre, mesmo que eu faça coisas estúpidas, vocês estão cá para mim e eu valorizo muito isso, gosto muito de vocês, vocês são lindos e é isto. Amém.